Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em Tapes Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com Barra meu ingresso Corre lá e garanta o seu com desconto Tudo bem Um problema ocorrido em um aparelho de telemetria prejudicou o fornecimento de água em alguns bairros de Tapes durante o domingo 22 de abril Conforme informado pela Corsã, o equipamento controla o abastecimento de água do reservatório principal e gerou a falta de pressão na tubulação Após uma equipe da Corsã realizar os serviços de conserto, uma grande quantidade de magnês ficou acumulada na tubulação A gerência da unidade da Corsã de Tapes informou que a presença do metal é normal em casos como esse E os usuários podem acionar a companhia para fazer o expurgo, ou seja, a limpeza do sistema de fornecimento Alguns moradores relataram a nossa reportagem os problemas causados pela falha Além da água escura que tomou conta das tubulações, roupas manchadas e falta de água potável foram a dor de cabeça do final de semana Outro problema enfrentado pelos tapenses foram os velhos esgotos entupidos Conforme moradores da rua General Osório, durante o final de semana, uma das esquinas ficou completamente tomada por esgoto Música Música Música